Surgimos em um momento muito difícil e delicado em todo o mundo. O nosso intuito é valorizar e mostrar àqueles que sabem o poder do solo, que produzem o alimento que está diariamente na mesa dos pontiguares. Estivemos presentes nos principais eventos agropecuários do Rio Grande do Norte. Mesmo com as adaptações em virtude do coronavírus, a nossa missão a partir de 2021 é continuar levando até os que acompanham as plataformas do Portal Agro Sertão informações e conteúdo com qualidade. Desejamos aos nossos parceiros e amigos um Natal cheio de muita luz e que o ano de 2021 seja de realizações. Portal Agro Sertão O maior portal de notícias e negócios do Rio Grande do Norte